Tá frio pra Dedé, olha, os meus meninos vindo aí, vamos primeiro pra escola, né? Eu com essa cara de sono aqui, dormindo, né? Dá um jeito. Já estou na casa do meu primeiro cliente, né? Vou começar agora, olha, esse é o meu uniforme, vamos fazer bem baixinho, pessoal, é como se você estivesse limpando a sua casa, né? E fazer coisas que ele não consegue. Não vai dar pra filmar, viu? Não dá, já falando, não dá. Deixa eu trabalhar. Já estou na segunda casa e aqui eu gosto demais dessa casa, porque é uma senhora de... E ela passa o tempo todo dia brincando, sabe? Eu acho que quando ela era nova, era daquelas pessoas, assim, que era palhaça. Ela passa o tempo todo dia brincando comigo. Ela é um pouquinho demente, assim, demente que eu digo, ela esquece muito rápido das coisas. Aqui a gente chama de demência, né? Demente, demente, assim, que esquece as coisas, tá? Não é que ela é louca, não. Aqui na Holanda é chamado assim, então, ela esquece, às vezes, quem eu sou, toda vez que eu entro eu tenho que falar quem eu sou e tal. Mas o amor de pessoal, aí ela lembra, ela começa a lembrar. Mas deixa de conversa que eu vou trabalhar. Cheguei na última casa aqui e o meu trabalho é só mesmo ajudar aqui na limpeza, dar um cafezinho. Ai, uma coisa, assim, que outras pessoas fazem, que são corajosas, são de dar banho, idosos. É, vou ser bem sincera, quem quiser falar, fale. Eu não consigo. Não consigo. Porque cheguei aqui na casa da senhora e a senhora tá, da cabeça aos pés. Sobe. Bichinha cheia de fezes. Eu não posso dar, né? Porque eu não sou autorizada a dar banho. Então, eu já chamei outra pessoa que vai vir pra cá, urgente, pra dar banho nela. Campeões, viu? São pessoas fortes, porque eu não consigo. Meu Deus. Aí, a casa tá empestada, de odor, que não tá dando nem pra ficar na sala. Ai, tá bichinha, tá desde sei lá de que horas, assim. Desde sei lá de que horas, cheia de cocô. E ela é bem velhinha, tem 95 anos. É, as coisas aqui são bem diferentes. A pessoa que é pra ajudar a senhora, acabou de chegar. Chegou faz uns 5 minutos pra limpar ela, né? Eu pensei que ela ia dar banho. Banho. Banho, entendeu? Não, ela pegou só um balde, uma toalha e um paninho. Só do passado. Ela não vai dar banho na senhora. Será que no Brasil também é assim? Mas mesmo assim, não vou me reclamar não, porque a menina é guerreira. Eu não tô conseguindo ficar na sala, gente. Eu tô com ansia de vômito. Ai, não tô conseguindo. Fazer o quê, né? Ai, essas pessoas são guerreiras. Parabéns pra vocês, sério. Te dou um abraço e um beijo, amor. Porque você é guerreira. Passando mal, gente. Eu tô com uma ansia de vômito. Eu sou fresca pra essas coisas, sério. Eu sou fresca. O único que eu não tinha era dos meus filhos, mas... Vai. Vai. Então, tô eu aqui de novo pra falar pra vocês que terminei meu trabalho. Quer dizer, terminei não. Eu tô aqui de boa, esperando só a máquina ali terminar de fazer o seu trabalho, né? Pra que eu possa estender roupa lá fora. Só pra dizer aqui, pessoal. A menina que veio, ela passou um tempão, mais um tempão com a senhorinha, limpando. Limpou bem, até que limpou bem, 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 bem mesmo. E... É de bater palma. Sério. Porque eu não consigo. Meu trabalho é um trabalho de boa, sabe? Vamos dizer assim. Eu não sei como é um trabalho diarista no Brasil, né? Uma diarista, o que que ela faz. Mas aqui o meu trabalho é assim. Eu passo o aspirador de pó, tiro um pouquinho do pó, troco a roupa de cama, né? Porque são tudo senhores velhinhos. São tudo velhinhos. Troco a cama, lavo uma loucinha, tomo um cafezinho, tomo um suquinho. Ó, tô até tomando um suquinho aqui na minha pausa. De boa, nada demais, nada. Cozinhar, essas coisas, não faço. Nada disso. É só coisa de boa mesmo. É coisa que você faz em casa. E eu tenho um horário. Se o horário bateu, eu não terminei, acabou, minha filha. Ele é meu horário, acabou. Né? E as outras, que nem essa menina, elas são aquelas que dão a comida. Tudo... Elas não fazem comida, tá? Ela tem que estar tudo pronta, ela só esquenta da comida. Ela dá banho, dá remédio. Os trabalhos delas são muito mais pesados do que o meu. Eu acho, porque, sinceramente, eu tava passando mal. Porque a senhorinha tava cagada de dar cabeça aos pés. Chega a mão dela, tava cheia de cocô. E aí a menina veio, limpou ela todinha. E outra coisa, ela limpou a menina, pegou a roupa, limpou a senhora. Pegou a roupa da senhora, colocou num balde com sabão em pó. Jogou a água lá no banheiro fora. Limpou o banheiro pra que eu não precisasse fazer nada. Sabe? Ela meio disse, ó. A roupa já tá ali. O balde já tá ali. E você não precisa fazer nada, porque essa é de boa. Cada um faz o seu trabalho. Então, se ela tava limpando a senhora, ela não podia deixar cocô, ou restígios, ou banheiro, ou a roupa pra me lavar, pra me colocar na máquina. Não, até a roupa de cocô que restou ali, ela voltou no sabão em pó. E a filha dela vem mais tarde, a filha da senhorinha vem mais tarde e coloca na máquina de lavar. Eu não vou precisar tocar em nada disso. Então, o meu trabalho é de boa. Eu digo mesmo, de boa. Não tenho vergonha de fazer esse trabalho. Porque é como eu falei num outro vídeo pra vocês. Esse foi um trabalho, assim, que eu encontrei pra que eu tivesse tempo de estar com os meus filhos, de levar pra escola. Às duas horas da tarde, eu tô em casa já, tá? Assim, quer dizer, uma hora, uma hora, que meia horinha, eu termino. Só tô esperando mesmo a máquina ali terminar o seu trabalho. Eu vou estender a roupa e, ó, pra casa. E, assim, bem facinho. Agora, as outras que fazem esse tipo de trabalho, elas são corajosas. Bata o palma, você consegue, amiga, porque eu não consigo. E é um trabalho muito pesado. E você tem que ter, assim, aquele pulso forte. Porque, assim, os velhinhos, tem uns que são muito mais, sabe, que é muito agressivo. Sabe, eles são muito chatos, gritam com elas. A velhinha aqui, eu nunca tinha visto ela gritar. Ela gritou pela primeira vez. E aí, ela teve que ser forte. Você me ouça, ela falou pra velhinha. Porque eles gritam, eles têm uns que batem, assim, batem na mão. Sério, eu já vi isso, eu já vi isso. E eu não consigo. Eu sou muito sentimental. Eu já começo a chorar. Eu sou muito cheia de frescura nessas coisas. Então, elas têm que ser esse pulso forte. E pra fazer o trabalho delas, você tem que fazer um curso de sei lá quanto tempo. É que eu não quero fazer, porque eu tenho outros projetos, né, gente? Eu não quero fazer esse trabalho pelo resto da minha vida. Não que não seja um trabalho digno. É um trabalho digno, porque se não fosse, eu não tava trabalhando. Mas, não é algo que eu quero pra mim, pra sempre. Então, por isso, eu não tenho interesse em fazer curso nenhum. E, assim, eu acho um trabalho beleza, né? Pra quem quer estar com seus filhos, é um trabalho bom. Ai, pessoal, eu quis mostrar pra vocês como foi o meu dia de trabalho, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Não deu pra mostrar muita coisa, só mesmo. Esse relato nunca aconteceu. Esse comigo de eu chegar e a pessoa tá assim. Mas, é um aprendizado, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Se você ficou curioso, quer saber mais, só deixa o seu comentário aí embaixo. Que eu vou estar respondendo vocês num outro vídeo. Um beijo a todos e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus